É forró de pé de serra em vitória de São Patrão Segura aí E ontem tive tanta sorte Amava a dada morte E andou perto de mim E no meu carro Dei bobeira numa brincadeira Quase o levo fim Aê, iou, uu 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 Paro de pensar É a primeira vez que vejo o mundo cantar Canta meu munic Aê, iou, uu 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 Aê, iou, uu